Ainda estamos em Angra, temporada de verão, é, tomara que não acabe nunca, porque eu tô mostrando muita coisa boa aqui, porque o programa Top Sul traz tudo que é top e tudo que é top é seu, não é verdade? Então é por isso que eu tô aqui, ó, no bairro Jacuecanga, já ouviu falar nesse bairro, já estive aqui algumas vezes gravando, lembra aí, ó, carnaval que eu cobri o Jaco Elétrico aqui da região, foi um sucesso, foi muito legal, e hoje eu tô aqui por outro motivo muito interessante, muito bacana, que tá surgindo aqui no Jacuecanga, que é um espaço que tá dando o que falar já no bairro, mas não é só no bairro não, toda Angra tá de olho nesse espaço aqui que vocês vão conhecer agora, é o Estúdio Sante, ele mistura estética, beleza e pilates, eu tive que dar uma colinha ali em cima no letreiro pra vocês entenderem melhor, eu vou conversar daqui a pouquinho com a Daniele, a Daniele é a responsável aqui do local, e também vou conversar com a responsável de comunicação, a Lívia, que nos recebeu muito bem aqui, e vocês vão entender por que que tá dando o que falar, tem muita novidade, muita coisa boa pra vocês conhecerem, ok? Fica aí ligadinho comigo, vamos entrar? Dá uma olhada nas imagens aí, vamos nessa! O que você achou do espaço? Muito bom, deixou à vontade, eu conheço a Dani nos meados de 2014, fui sua primeira cliente, tive esse privilégio. E o espaço aqui, você gostou? Ah, adorei o espaço, que é bem amplo, né? Cliente da Dani também. Sou cliente há muito tempo, dessa profissional maravilhosa que é a Dani. Chegou a hora de vocês conhecerem, eu tô desde o início falando a Dani, Dani, Daniele Oliveira, Dani, 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 as clientes elogiando muito, todo mundo muito satisfeito, agora vamos saber dela, será que ela tá satisfeita? Que pergunta, né? Tudo bem, Dani? Tudo bem. Fala da sua satisfação de ter o seu próprio espaço, a luta que é pra conquistar isso, que eu sei que você tá hoje muito feliz por causa disso. Muito feliz, é um sonho realizado, foi muita batalha, muitos anos em busca disso, mas enfim, eu consegui realizar um sonho e tô muito feliz, não sei nem como expressar essa felicidade. Então vamos expressá-la de uma maneira bem legal, vamos expressá-la explicando o que é o Estúdio Sante, o que ele vai trazer de benefício pro pessoal, pra mulherada, o que tem de novidade, o que tem de diferente, porque Angra, nós tivemos um centro de Angra e falaram, olha, vai ter um salão, vai ter um estúdio de beleza, uma estética lá no Jacuecanga, que é lá no centro que estão falando desse espaço aqui. Então me fala, por que todo esse motivo, todo esse borbulinho? Ai, fico muito feliz em saber disso. Bom, o Estúdio Sante, ele veio pra trazer saúde, trazer saúde pros seus cabelos, nós temos a estética, que a gente também trata de todas as necessidades das mulheres, gordura localizada, celulite, temos o Pilates, que tem todos os seus benefícios pra fortalecimento muscular, pra pessoas que precisam de exercícios por motivos de saúde mesmo, e tem uma novidade muito bacana, que é a nossa cozinha gourmet, que aqui no Estúdio você vem pra fazer Pilates, pra fazer estética, unha, cabelo, e não precisa sair daqui pra se alimentar. Porque às vezes demora. Demora, claro, se você vem pra fazer todos esses serviços, você sente aquela fome, sente uma sede, e aqui a gente tem uma cozinha pra servir o cliente, com comidas saudáveis, com sucos detox, então assim, o Estúdio, o objetivo total do Estúdio é trazer saúde. Muito obrigada. Até breve. Até. Vamos lá? Lívia agora, vamos nessa. Eu vou conversar com Lívia, tudo bem, Lívia? Tudo jóia, Felipe. Lívia, parabéns pela noite, a Dani tá super satisfeita, acabei de conversar com ela, como as pessoas viram, a gente falou de uma parte mais emocional, de cliente e tal, agora eu quero falar de uma parte técnica, exatamente o que que o salão, qual a missão do Estúdio Sante? A missão do Estúdio é trazer um complexo de atividades, né, pra saúde, pra beleza, pro bem-estar da pessoa. E aí uma coisa muito importante, não é só pra mulheres, os homens também estão convidados a vir aqui no espaço pra conhecer os serviços. Então, o Estúdio Sante, na verdade, é a reunião de várias atividades. A gente tem aqui, como a Dani falou, o pilates, tem a parte de estética, tem a esmalteria também. Esmalteria. A esmalteria. Então, quem vem aqui fazer uma aula de pilates, no final pode fazer uma esmaltação, vai cuidar das unhas também. Ok, gente, tudo que é top é seu. Estúdio Sante é top. Venham conhecer. Eu vou voltar aqui, porque hoje não deu pra mostrar todo ele montado, porque foi fechado exatamente pra inauguração. Então, eu terei o maior prazer de vir aqui. Eu quero fazer o tratamento, quero fazer alguma coisa aqui. Por favor, a gente vai gravar uma entrevista tua fazendo um tratamento. Gostei disso, hein? Gostei nada. Valeu, Lívia, até breve. Obrigada.